E bora de aplicativos pra você baixar agora no seu celular E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Sabrina Rezende e hoje vamos falar mais sobre aplicativos E sim, aplicativos muito legais pra você baixar no seu Android ou no seu iPhone, tá bom? Espero muito que vocês curtam Lembrando que se você tiver um aplicativo pra poder me indicar, deixa aí nos comentários que eu quero muito saber, tá bom? Toda terça, quarta e quinta tem vídeo novo aqui no canal Às seis e meia, meio que sete horas da noite e segunda e sexta saem os extras Então eu conto com você aqui, se inscreve e entra no nosso grupo lá no Telegram, tá bom? Agora simbora para os aplicativos do vídeo de hoje Então simbora, alguém veio aqui fazer uma outra personalização pra mim? Porque eu tô parada nessa, eu congelei aqui no tempo, gente Tô liguei a do iPhone, mas essa aqui, coitada, tá parada no tempo Começando com o aplicativo SnapMod, que é um aplicativo com a pegada um pouco como você quer fazer Um post lá nos seus stores, enfim, ou qualquer rede social que tenha a moldura de um celular, né? Então uma imagem dentro E aqui é bem legal porque o aplicativo faz exatamente isso de forma muito rápida Então você vê aqui, ó, clica no meio E aqui você vai ter os modelos de celulares disponíveis, tá? Então aqui tem o Samsung, aí tem vários estilos, né? Os mais atuais seria o S10 Plus, S20 e S20 Ultra E o S20 Plus, tá? Então eu baixei o S20 Ultra e o S10 Plus Saudades, gente! Pra quem não sabe, eu já tive o S10 Plus Eu só tive que trocar ele, assim, no momento que eu troquei porque ele deu problema E aí veio o Note 20 Ultra, né? Mas eu amava esse celular, tipo, a beleza dele Tudo nele era muito lindo, ele é muito lindo Então eu baixei, tem aqui o estilo também dos celulares do Google Xiaomi, Vivo, Oppo, Meizu Nem sei se é assim que fala, não conheço muita marca Sony, OnePlus, Apple Tem Motorola aqui Motorola tá bem antigo, tá? Tá bem antigo aqui os modelos Enfim, tem vários, Nokia, Realme E aí você pode vir aqui na Apple Que normalmente as pessoas usam bastante E tem aqui o mais atual, seria o iPhone X Então eu já baixei também, tá? E aí você vem aqui, nessa parte que você baixou E você vai clicar aí em cima Vai abrir o modelo dele E você vai clicar aqui, ó, no meio Pra poder escolher o seu print, né? Então a pegada dele aqui vai ser só como print Mas você pode trocar aqui pelos outros, é... Outras imagens, né? Abri aqui um print pra vocês Tá vendo como é que fica? Exatamente na pegada E aí é muito simples Você pode vir aqui também Você pode vir aqui também e escolher outras cores, né? Se você quiser Pro teu fundo Mas eu quero um fundo PNG Então eu não escolhi cor nenhuma, tá? Mas você pode vir aqui e escolher E também deixar aí o seu fundo mais com opacidade Ou totalmente em PNG Eu quero totalmente em PNG E aí você vem aqui, ó E depois é só você salvar Muito rápido E prontinho Depois que já está aqui, ó Na sua galeria Essa parte preta é porque fica o fundo em PNG, né? Então quando você colocar isso aí no seu Stories, por exemplo Vai ficar somente aparecendo o celular Então é só você escolher o modelo e se divertir E para quem tem iPhone, né? Tá? Eu tenho isso em vocês também, né? Temos aqui um outro aplicativo também Dessa pegada O aplicativo O One Screen, tá? Ele também tem essa pegada Só que um pouquinho mais, assim, completinho Você pode escolher também artes para computador, né? Como vocês viram ali no início Tem esse template Vários templates Você escolhe aqui O que você quer Você vem aqui em template Tem vários estilos, tá vendo? Nesse estilo já No caso de tela Como se fosse aqui pro YouTube, né? Mas aí você pode vir aqui Vem aqui, ó Nessa primeira opção Você também pode vir aqui nessa Nesse device E aí você consegue escolher, tá vendo? Tem aqui o iPad Smartwatch Tem o Macbook E aí você escolhe também a cor Se você quiser que tenha cor Se não, você deixa realmente sem cor Tá vendo, ó A lateral dele Fica com uma corzinha Como se fosse exatamente a cor do celular, né? E aqui você pode deixar a tela lisa Ou a tela realmente como ela é E aí aqui você também escolhe o modelo iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro 13, 13 Mini Enfim, vai diminuindo E aqui também Vai aparecendo as cores pra você Tá vendo? Tem... Ah, tem outros aqui também, ó Os mais antigos 8 Plus Enfim Vários tipos de iPhone aí da vida Ok Aí temos outras opções aqui De sombra Se você quiser colocar uma sombra Enfim, você pode ir mexendo por aqui Né? Pra deixar aí a sua personalização direitinha Conforme você quer Ou você escolhe por aqui Tem aqui as escalas Também você pode escolher Aqui o tamanho, né? Certinho Eu vou deixar como está Aqui você pode rodar a imagem E aí aqui no primeiro Você escolhe obviamente a imagem Vou escolher com essa imagem aqui E pronto Olha como é que fica lindo, né? E aí é só você depois salvar Vai carregar assim Aí vai aparecer uma outra imagem Aí você clica aqui, ó Em save Pronto Agora sim Realmente vai estar salvo E depois é só você conferir Aqui na sua galeria Olha que lindo Coloquei como ele fosse vermelho E aí depois você sobrepõe Nos seus conteúdos Show, né? Próxim aplicativo É o Vicos Acho que assim Pronuncia, né? Ele é sempre um confuso E cara Ele estourou numa época Acabei de confirmar Que hoje em dia ele existe Pra Android Mas gente, assim que ele lançou Foi uma febre E ele não existia Para quem usava Android, né? Então eu tive que ir Pra um similar Até eu tinha colocado Aqui na lista pra vocês Mas vou até tirar Né? Vamos ficar de Vicos mesmo Que ele é muito legal Ele tem umas coisas Bem elaboradas Ele faz esses vídeos Assim rapidinhos Que eu sou fã Vocês sabem Pra quem já me acompanha aqui Então tem vários estilos Tem aqui os estilos De câmera lenta Basicamente você escolhe Os vídeos que você quer E o aplicativo faz O restante pra você Entendeu? Olha lá Ah, você escolhe Aqui tem até a música Aí você escolhe Os modelos, né? Que você quer E vai colocando Os vídeos ou imagens Tem aqui a parte de áudio Tem aqui a parte de vlog, né? Os sons Tem aqui o... Cara, muito completo Até mais completo Do que um dia ele era, né? Então você vem aqui nos modelos Vou escolher aqui Um pra mostrar pra vocês Agora eu vou colocar aqui Pra poder ouvir Olha lá Esse aqui tem essa artezinha aqui E tal E aí Ele vai fazendo tudo pra você Claro, eu peguei uma coisa Bem calma, né? Mas pra você usar Algumas coisas bem rápidas Assim, bem Com zoom Assim, bem Bem Bá, 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 bá Será que vocês entendem? Era algo assim Parecido, entende? Então dá pra você fazer Bastante coisa aqui no aplicativo Tem vários pró Porém você consegue usar Um ou outro também De forma gratuita Porém Tem outras opções aqui também Tá? Você vai vendo aqui Nas categorias Vai navegando Tem vários estilos Pra você escolher Aquilo que te agrada E as pessoas E as pessoas realmente Usavam bastante E também você consegue Editar o seu próprio Você vem aqui Tem essas opçãozinhas Pra você poder editar Aqui no Android Como vocês viram agora Tem esse aplicativo também Mas eu ia mostrar Um outro pra vocês Que na época Eu curti muito também E substituiu Esse pra mim Que é o AirVid Então o AirVid Também faz bastante coisa Nesse estilo Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Você escolhe os clipes Que você quer Ó Você escolhe aqui O seu vídeo Aqui tem as opções De filtro Você tem vários estilos De filtro Pra você escolher Tem aqui As molduras As de texto As músicas Enfim Bastante coisa Pra você soltar Tem as transições Que é o diferencial Né Tem essas transições Mais Tá vendo Essa aqui Que as pessoas usavam Ó Um vídeo bem rapidão E aí Colocava essas transições Então fica algo Bem diferente Claro que com esse fundo Aqui né Com essa moldura Não tá nada bonito Né Então essas transições Elas mudam Elas fazem total diferença Pro seu conteúdo Ó Esses raiozinhos passando Enfim Vale a pena você baixar Aí pra você testar No seu celular No Android Nós já temos a opção De tirar fotos Né De forma rápida Você pode fazer os modos De gesto Com a mãozinha Tem o modo de disparar Com o celular Ele consegue fazer Tudo isso se você não estiver Perto do celular Então você pode tirar foto Sem que alguém Precise tirar a sua E as fotos vão sair Com ótima qualidade também Sem contar que pra quem Por exemplo tem o Note Você tem a canetinha Pra fazer suas fotos de longe Mas pra quem tem iPhone Só se restava O temporizador né Até a gente conhecer O aplicativo Né Pra passar pra vocês Que é o Lens Bud Tá Ele é bem legal E é muito usado Pra quem tem iPhone Porque aqui você consegue Fazer seus disparos Por quantidade de fotos Então você tem aqui O seu temporizador Você escolhe Quanto que você quer 10 segundos 5 segundos 3 segundos Ou você escolhe Ou você escolhe Esses modelos Que são bem lentos Isso é os intervalos De uma foto E outra E outra Pra você trocar pose E tudo mais E aí aqui você escolhe Quantos cliques você quer Então se você quer fazer 10 cliques Por exemplo Com intervalo de 1 segundo De 2 segundos Como vocês viram lá 25, 50, 500 Tem muitos Até aqui Exagerado E aí você vai conseguindo Fazer suas fotos Sozinhas E com ótima qualidade Sem que você precise Ficar usando sempre Temporizador Que às vezes não dá tempo Então você vem aqui Escolhe as fotos que você quer E aí você faz as suas poses Aqui tem a opção de foto Aí você pode também escolher a opção Ativar a opção de live fotos Vou deixar assim mesmo E aí você começa A tirar suas fotos Aqui ponto temporizador Um clique Um segundo Outro de novo Outra foto Aí vai fazer de novo Outra foto Vou fazer de novo Outra foto E assim vai acabar A quinta foto Prontinho Depois você vem aqui E vê as fotos que você tirou Pode achar que vai ter Uma foto com péssima qualidade Porém não Sai realmente com qualidade boa Eu achei que não ia ficar Porque normalmente Esses aplicativos Não tem uma qualidade muito boa Mas saiu Tipo qualidade digamos que real Aí da câmera frontal do iPhone E eu curti bastante Consegui tirar aí De longe Então baixa aí No seu iPhone também Próximo app Pra você que é No estilo fit Ou quer ficar É sua chance Que é o aplicativo Jamwp Seria isso E aproveita Porque ele também Tá disponível Para você que usa O sistema iOS Deixa eu abrir Aqui pra mostrar pra vocês Ó É este aplicativo aqui Tá E ele tem disponível Aqui para os dois sistemas Dentro do aplicativo Ele é muito completo Tá Então eu vou mostrar tudo Mas eles vão ter aqui Um 360 Tem vários treinos Treinos AB ABC ABCD ABCDE É o qual é o alfabeto Quase todo Mas tudo bem E aí você escolhe aqui O seu objetivo Hipertrofia Definição Perder peso Se você quer Ter ênfase no peitoral Costas Pernas Aí aqui Você tem braços Abdômen Glúteos Cardio Proporcional Tem o treino Específico Para mulheres Então assim Aqui o modo iniciante Intermediário Ou avançado Tem o treino em casa Então você pode também Estar treinando dentro da sua casa Tem o estilo Para o corpo todo Descanso ativo Barras e halteres Músculos isolados Enfim Tem vários aqui E aí digamos Que eu vou escolher aqui Que eu quero Ter hipertrofia Quero fazer hipertrofia Aqui tem vários Que são pagos E que são grátis Então tem vários Que são destrancados Você pode usar E fazer seu treino De boa Tá Então eu vou escolher Esse aqui ó Aumento muscular Você vem E olha que legal Escolhe o que é iniciante E aqui vai aparecer Para você Para qual músculo Você quer né E aí você pode ter Todo o seu treino Montado Olha aqui De segunda Você vai treinar A pernas, contorrida E abdômen E aparece o videozinho Entendeu Então você consegue entender Como você precisa fazer Claro que o ideal É você sempre ter O auxílio de um profissional Mas na academia Ela normalmente tem Então ele vai ver Se você está fazendo certinho Você pode tirar dúvida Com a pessoa também E fazer sua avaliação física E tudo mais Então se você quiser Ter uma noção Você pode vir aqui E analisar os tipos de treino Que normalmente é passado Tá vendo De exercício né Aí é quarta e sexta Você está dividindo Em três vezes na semana Você faria Esses exercícios E também as sete Tá vendo São 15 São aqui Uma, duas, três, quatro São cinco repetições 15, oito, oito, oito Então É para realmente Engraçar tudo Você vai ter que ter Músculo na marra Enfim Eu gostei muito do aplicativo Vou começar a usar mais Para me auxiliar Até porque eu estou com um treino Mais do que vencido E aí eu preciso Dar uma atualizada Por último O aplicativo The Chosen Que está disponível também Para quem tem Iphone E Android E basicamente É uma série Sobre a vida de Jesus Sobre a perspectiva Daqueles que o conheceram Então é uma série É Muito interessante E você pode assistir Grátis Tá Você não precisa pagar nada É É muito legal Porque os fundos Para essa série se manter Para ela ser feita Vocês podem ver Que tem aqui duas temporadas São de pessoas mesmo Que assistem O próprio A própria série E vai doando Então tem aqui A aba de colabore E aí você vai doando Para poder Fazer com que Seja feito aí A A continuação Da série Então você vem aqui E aí você consegue Ter a parte Para entender tudo As filmagens Se você quer colaborar Quanto por mês Você gostaria de fazer Enfim Tudo Tem até o videozinho Que agora não apareceu Mas assim que você clica Pela primeira vez aqui Aparece um videozinho De uma pessoa explicando Que eles não tem Essa coisa de De alguém que é financiado Então o financiamento É feito assim De forma onde cada um ajuda Né Então tem aqui a temporada 1 Tem a temporada 2 Tem a temporada Que é Tem a aba dos extras É E tem aqui O mergulho Que é um bate-papo Então é uma conversa Com especialistas da Bíblia Na temporada 1 Do episódio 1 E eles vão falando Tipo assim Mais ainda Sobre os episódios Em si Eles são E aí você clica Olha Começa E ele é dublado Tá Então você tem aqui Toda a temporada Se for assistir Show né E aí você consegue Assistir aqui de boas E também baixar o conteúdo E aí você consegue Assistir aqui ó Bem de boas Eu achei muito legal O aplicativo Eu já ouvi falar Muito dessa série Tipo Bem E eu vou começar A assistir Já estou aqui Passando pra vocês Ali você aprender muito mais Sobre a história de Jesus Sobre Jesus Então só ouvi coisas boas Da série E quero muito Começar a assistir Então assistam também E você pode esperar Na sua televisão Então não tem problema nenhum Ó Apple TV Chromecast Google E Google E Google TV Né Google TV E aí eu vou usar Por exemplo O modo que tem aqui No próprio Android Tem essa opção aqui Cadê Cadê Smart View E aí eu consigo assistir Na minha televisão Sem nenhum problema E tá aí pra vocês Mais uma indicação De aplicativo Pra você assistir aí Uma série E aprender mais Sobre Jesus E aí gostaram? Não esquece Se você tiver um aplicativo Pra poder me indicar Deixa aí nos comentários Espero que vocês tenham Curtido as dicas Em breve eu tô aqui Pra trazer mais pra vocês Tá bom? Um grande super parabéns Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau, tchau